olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal novamente olha só descobri uma ferramenta que sensacional para você que trabalha no youtube com canais dark tá você que deseja também criar um canal dark você que já tem um canal dark essa ferramenta é sensacional funciona de forma espetacular não tenho nem palavras o que dizer sobre a ferramenta é muito boa mesmo até o melhor porque é gratuita tá então vou mostrar para você agora aqui na prática mostrar a ferramenta eu vou entrar junto com você primeira vez que eu tô acessando a ferramenta tá então nem tenho total conhecimento essa ferramenta vou entrar junto com vocês vou fazer aí um overview da ferramenta vamos entrar vamos ver vamos conhecer um pouco dela e claro vou deixar depois no link na descrição do vídeo para vocês aí vocês conhecer melhor acessar usufruídos essa ferramenta que vai ajudar com certeza até porque você vai ver os benefícios que tem tá única coisa que eu quero te pedir o seguinte clica no botão ali embaixo vermelhinho e se inscrever se você quer saber mais sobre marketing digital renda extra inteligência artificial e tudo sobre automações também a gente fala muito aqui sobre todos esses assuntos então se algum desses assuntos aqui faz sentido para você se gosta então clica ali não te custa nada se inscreve no canal já vai deixando um like curtir para me ajudar aqui no canal também tá gente vai fazendo uma troca eu te ajudo com os vídeos e você me ajuda com um like aí tá só isso vamos lá para tela então começar para você lá é muito bem muito bem já estou aqui na ferramenta pessoal e olha só aqui ó a ferramenta aqui pessoal aqui ó já de cara eu vou ela tem várias funções aqui e eu vou colocar aqui para mostrar para você o que que ela tem quais são as ferramentas que vão proporcionar aí vou te ajudar para você que deseja criar um canal Dark ou que já tem também um canal Dark tá ou também em geral canais do YouTube pode ser para tudo tá ó ele tem o criador de roteiros tá ó que deixa roteiro com a gente tal ele prepara os roteiros tem forma manual e também os roteiros que são criados com Iago Inteligência Artificial modelagem de canais tá acompanhe seus canais preferidos no YouTube assim você pode ser inspirar em ser mais produtivo temos aqui também a transcrição tá transcrição extrai a extraia legendas de vídeos com apenas um clique ganha tempo essencial a transcrição se tem também aqui você pode ter também que as várias centenas de modelos prontos tá para criar um canal postagem para o Instagram e tudo mais gere tags corretamente então ele já tem um gerador de tags também tá então olha só você já viu aqui que tem muita coisa o que é o essencial para quem quer criar canal Dark ter um canal Dark ou também para para quem tem canal no YouTube subindo aqui e vem a gente vai ter aqui ó os meus canais que como eu não cadastrei nada ainda então simplesmente você vai clicar aqui para adicionar um canal e adicionar o canal quantos canais tu quer o teu canal simplesmente se vai colocar o nome do teu canal aqui por exemplo ó eu vou colocar meu canal aqui buscar e pronto ó já aparece aqui ó os marcola arenda online e os marcola tá então que eu posso estar colocando os meus canais aqui dentro bom então ó adicionei o meu canal aqui bom então olha que tá legal aqui se eu quiser adicionar mais canais vou colocar o outro também clica aqui em adicionar cadastrado com sucesso temos dois canais então adicionados aqui e aí o que acontece pronto é essa forma aqui é bem simples para você adicionar canal tá depois que você adicionou os canais aqui né então já temos meus canais temos aqui questão das imagens onde você pode tá buscando tá fazendo imagens tá que acessar banco de imagens e tem as imagens que você bota favoritando também né então aqui temos banco de imagens ó o forte tá o canal ou já percebi que a ferramenta ela é ela ainda parece nova e esses são os tópicos né os os nichos que mais tem aqui dentro do da ferramenta né são bíblicos eutuicismo finanças tecnologia terror todos é ufologia web docs esses são os que mais os nichos que tem aqui dentro da ferramenta mas acredito que vai ser acrescentado muito mais tá então por exemplo aqui ó tecnologia hoje em dia bom então já a tecnologia aqui já aparece bastante coisa até porque o ramo de automação hoje em dia tem muita coisa né então tá a templates do canva e que já são templates prontos aqui né então você pode tá ó tem várias coisas aqui que são os também os links aqui ó para ti já se você clicar aqui já vai abrir direto lá no campo para ti editar como você quiser tá a clicou abriu direto no campo tem aqui os elementos capa e post para o Instagram tem os nichos aqui então se colocar tecnologia tem todas as outras coisas buscar templates vamos só dar uma olhadinha aqui a tecnologia ele não abriu outra coisa aqui bíblico a bíblico abriu esse aqui também tem vamos ver o que tem aqui finanças tem a tecnologia pelo que eu vi não tem nada ainda nem tem plates teror tem e todos ou falou e não tem webdocs tem tá beleza aqui temos então também os roteiros chegamos a parte de roteiros listar aqui ó gerador com ia criador de roteiro então temos o criador de roteiro que vamos verificar aqui com a guia acredito que esse aqui seja o manual ó você coloca um nicho ou no caso aqui que seja que fica mais próximo aqui seria tecnologia digitando assunto ou título aqui eu vou colocar aqui como um exemplo só né como criar um canal da de sucesso clicar em girar roteiro e escolheu me chata eu escolhi o nicho e vamos ver rato tem que clicar como eu falei né gente tá vendo juntos você tem que clicar em buscar um roteiro noites não ainda não tá alterou tá 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 verdade usar o gerador de roteiros a compra para o total e aí gerar roteiro e aí tem o plano né que aí já tem um plano aqui esse por exemplo já tá aqui pelo roteiro esse aqui deve ser o pago né eu já vou mostrar aqui a questão dos gratuitos gratuito dá para fazer muita coisa como você já pode ver aqui ó vamos ver aqui o calendário de postagens que é interessante eu pulei aqui ó o do do iá né aqui não temos nenhuma não tem nada agendar mas tem o calendário também aqui ó novo vídeo tá o calendário de postagens pode estar colocando um calendário de postagem novo vídeo vamos ver aqui ó a escolha eu escolho o canal então posso escolher como o canal quero postar título vídeo inspiração descrição cadastrar legal ó tem um calendário você pode se organizar bem é aqui ó gerador dia eu tinha já pulado essa parte então vamos voltar aqui tá que é o gerador de aqui de roteiro a escolha escolha um canal e a esse pessoal é premium tá premium então tem um gerador aqui de roteiro que é daí mas você tem que fazer um plano né vamos ver os planos já que pelo que eu vi que são bem acessíveis então aqui o plano gratuito são mil é por mês que se pode estar usando o assalto e são mil tubs por mês acesso imagens free busca pixel free calendário de postagem básico ativo free que é skin né acessa imagens free calendário de postagem busca pixel acesso roteiros free mas roteiros free é aquele simples lá manual que eu foi que eu coloquei ali né não com inteligência artificial a modelagem então buscar canais canais de aqui acompanho e por exemplo aqui você vai colocar um canal que você tem interesse de acompanhar a canais que acompanham e clique em buscar você vai adicionar eles aqui para acompanhar é tipo como se fossem os concorrentes aí tá e as ferramentas que tem que extrair extrair transição gerar nome de canal extrair thumbnail gerador de tags então o ferramenta bem legal aqui com muita coisa que pode te proporcionar aqui aqui ó quem foi tal tal vamos ver aqui como criar que a mesma coisa coloquei como criar um canal de de sucesso só isso só para ver se ele vai criar aqui as tags só para nós ter uma ideia ó já criou as tags então se você tá fazendo um vídeo precisa criar as tags para o teu o teu canal pode usar já essa ferramenta aqui para criar os tags é isso aqui é gratuito fácil para te usar ó as tags aqui criadas clique em copiar e cola lá no teu canal show de bola olha aí ó tá então tem muitas coisas que você pode aproveitar bastante aqui tá então vamos ver aqui uma coisa e mais tá 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 ali são legais são legais que já tem todas tudo pronto que clicou aqui você já pode editar se você achar algo bem interessante aqui aí eu gostei muito dessa parte daqui da tecnologia ficou bem legal tem muita coisa que eu até vou acabar aproveitando tem bastante coisa mas claro que eu quero deixar é para vocês aí curtir essa ferramenta aproveitar e testar testa ela aí no formato gratuito depois claro gostou né você acaba fazendo um plano né então assim ferramenta essa aqui a tubi fly pode colocar ali a tubi fly.io tá vou deixar na descrição esse link para facilitar para vocês tá ok bem muito bem espero que você tenha gostado também entendido a essa ferramenta é como eu falei no começo do vídeo tá primeira vez que eu acesso ela aí para conhecer acabei conhecendo essa ferramenta aí eu descobri ela e pensei bom já vou levar aí para o pessoal no YouTube para ajudar também que eles acabem usufruindo conhecendo também uma ferramenta nova que pode ajudar o canal de cada um crescer aí tá então certa forma espero ter ajudado deixa seu like aí e se inscreve no canal logo mais eu volto com os mais vídeos até mais fui E aí E aí E aí E aí E aí